Se minha vida é errada Ninguém tem nada com isso Eu posso fazer o que quero Eu posso dizer o que peço Não tem ninguém que mande em mim Não vai ser você Já passei na sua vida E minha vida esqueci Quem quiser que fale de mim Tô nem aí, tô nem aí E pra ele só tenho a dizer Se quiser fumar, eu fumo Se quiser beber, eu bebo Minha liberdade tá aí Se quiser sair, eu saio Com quem me der vontade Minha liberdade tá aí Já passei na sua vida E minha vida esqueci Quem quiser que fale de mim Tô nem aí, tô nem aí E pra ele só tenho a dizer Se quiser fumar, eu fumo Se quiser beber, eu bebo Minha liberdade tá aí Minha liberdade tá aí Se quiser sair, eu saio Com quem me der vontade Minha liberdade tá aí E pra ele só tenho a dizer Não devo nada a ninguém R.L. Gravaçai R.L. Gravaçai Eu queria ter o dom de poder cantar Igual os pássaros que Deus fez pra viver Livre pra voar Nesse azul sem dimensão Eu queria ter poder pra poder fazer Você às vezes dizer sim ao pé do não Pra fome, pra saúde, pra pobreza Pra miséria e educação Convidar agora com muita honra e orgulho Pra poder fazer Você às vezes diz assim ao invés do não Pra fome, pra saúde, pra pobreza Pra miséria e educação Vou mudar Vou mudar Um dia você mesmo vai dizer Que era quem tu sois É uma miragem Pode escrever Vou mudar Um dia você mesmo vai se ver Diante do espelho do poder Que honra, mestre Conde Muito obrigado A satisfação e a honra é toda minha Que Deus te abençoe na tua trajetória E nas suas caminhadas Obrigado E mais Eu queria ter o dom Só quero lhe dizer, Conde Que eu tô aqui pra dar continuidade ao seu legado Será uma honra pra mim Conde Para você Gol Faço de mim o que quero Faço o que quero em mim Faço às vezes uma boa Mas também faço a por mais ruim Porque, meu bem Ninguém é perfeito e a vida é assim Porque, meu bem Ninguém é perfeito e a vida é assim R.L. Nova, sai R.L. Nova, sai Tudo demais, sem limite Limitado é o que vai pisar O que eu fiz errado está certo E muitos vão querer consertar Porque, meu bem Ninguém é perfeito e a vida é assim Porque, meu bem Ninguém é perfeito e a vida é assim Tudo demais, sem limite Tudo demais, sem limite Limitado é o que vai pintar O que eu fiz errado está certo O que eu fiz errado está certo E muitos vão querer consertar Porque, meu bem Ninguém é perfeito e a vida é assim Porque, meu bem Ninguém é perfeito e a vida é assim Porque, meu bem Ninguém é perfeito e a vida é assim Eu sei, meu bem Só Deus é perfeito e a vida é assim Ninguém é perfeito e a vida é assim Que, meu bem Ninguém é perfeito e a vida é assim Teus olhos têm um brilho de estrela Que me fascina Teu corpo nu pra lua No meio da rua Me alucina Teus olhos têm um brilho de estrela Que me fascina Teu corpo nu pra lua No meio da rua Me alucina A rosa brotou Em campo e mina Duma linda flor Andai, nele, oi Estrela, me chama que eu vou Andai, nele, oi Estrela, me chama que eu vou Agora comigo Cantando, vem juntinho Essa gata lindíssima Daiane, pra você R.L. Grava, sai R.L. Grava, sai Teus olhos tem um brilho De estrela Que me fascina Teu corpo nunca lua No meio da rua Me alucina Teus olhos tem um brilho De estrela Que me fascina Teu corpo nunca lua No meio da rua Me alucina Rosa brotou Em campos minados Tua linda flor Andai, nele, oi Estrela, me chama que eu vou Andai, nele, oi Estrela, me chama que eu vou Andai, nele, oi Estrela, me chama que eu vou Andai, nele, oi Estrela, me chama que eu vou Na hora Onde, Daiane, vai você Obrigado, Daiane, no seu coração Que Deus te abençoe Que sempre sonhei na minha vida Só quero ir vivo pensando em você Que sempre sonhei na minha vida Pensando só em você Vivo no momento pensando em você Sendo assim não consigo viver Você é tudo o que eu sempre quis Que sempre sonhei na minha vida Só quero ir vivo pensando em você Que sempre sonhei na minha vida Pensando só em você Quando estou longe Viajo com a mente na busca de encontrar você Saudade aperta o meu coração E sempre sonhei na minha vida E sempre sonhei na minha vida Só quero ir vivo pensando em você E sempre sonhei na minha vida Pensando só em você R.L. Gravação R.L. Gravação Vivo no momento pensando em você Sendo assim não consigo viver Você é tudo o que eu sempre quis E sempre sonhei na minha vida Só quero ir vivo pensando em você E sempre sonhei na minha vida Pensando só em você Quando estou longe Quando estou longe Viajo com a mente na busca de encontrar você Saudade aperta o meu coração Que sempre sonhei na minha vida Só quero ir vivo pensando em você Só quero ir vivo pensando em você E sempre sonhei na minha vida Pensando só em você 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 Lutei tanto pelo nosso amor, não vou perder jamais Tudo que eu quero nessa vida, ela me satisfaz Eu não posso te perder O que disseram pra você É mentiras, pode crer Só eu não consigo viver sem o teu amor Meu corpo sente a falta do teu calor Eu já não posso viver desse jeito Procura entender Só eu não consigo viver sem o teu amor Meu corpo sente a falta do teu calor Já não posso viver desse jeito Procura entender RL Gravações Atualizando com qualidade Lutei tanto pelo nosso amor, não vou perder jamais Nosso amor na cama é fogo, você pra mim é demais Não vou bagoar seu coração O que eu sinto é paixão Escute amor Escute amor a voz da razão Só eu não consigo viver sem o teu amor Meu corpo sente a falta do teu calor Eu já não posso viver desse jeito Procura entender Procura entender Eu não consigo viver sem o teu amor Meu corpo sente a falta do teu calor Eu já não posso viver desse jeito Procura entender Eu não consigo viver sem o teu amor Meu corpo sente a falta do teu calor Eu já não posso viver desse jeito Procura entender Eu não consigo viver sem o teu amor Meu corpo sente a falta do teu calor Eu já não posso viver desse jeito Procura entender Só eu não consigo viver sem o teu amor Meu corpo sente a falta do teu calor Eu já não posso viver desse jeito Procura entender Isso aí vai tocar o seu coração Eu ontem tive tanta sorte A malvada da morte andou perto de mim Eu no meu carro, dei bobeira Numa brincadeira quase chega ao fim Andava a toda velocidade Pra superar a saudade que andava junto a mim Essa saudade era de rosa A coisa mais linda do meu jardim Eu também sou, sou filho do divino Por ser menino, Deus me perdoou Compreendi que estava errado Que não se deve morrer por amor R.L. Grava, sai! Andava a toda, toda velocidade Pra superar a saudade que andava junto a mim Essa saudade era de rosa A coisa mais linda do meu jardim Eu também sou, sou filho do divino Por ser menino, Deus me perdoou Compreendi que estava errado Que não se deve morrer por amor Esta saudade era de rosa A saudade era de rosa A coisa mais linda do meu jardim Esta saudade era de rosa A saudade era de rosa Esta saudade era de rosa A saudade era de rosa Mas não se deve morrer por amor A saudade era de rosa A saudade era de rosa Eu queria saber o que faço pra agradar o mundo Se é preciso dar mua em pontas de faca ou não Se não devo parar os meus passos na beira do abismo Para ter uma estátua na praça ele era tão bom Não queria saber dessa dor que eu sinto por ela Porque eu sei que ela vive estirada nos braços de alguém Que não sabe nem pensa que um dia pulei a janela E amei assustado pensando que logo ele vem Na vida não levo nada do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos não adianta ser alguém Na vida não levo nada do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos ninguém é ninguém Se me vejo parado perdido nas coisas do mundo Porque eu sei e acredito que o povo tem a voz de Deus Alguns homens tão duros e trabalham pra realizar-se Ao invés de dizer parabéns alguns falam coitado Na vida não levo nada do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos não adianta ser alguém Na vida não levo nada do jeito que a vida vem Na vida não levo nada do jeito que a vida vem Depois que fechar os olhos eu não sou ninguém Depois que fechar os olhos eu não sou ninguém Depois que fechar os olhos ninguém é ninguém Oh! Como eu preciso te amar, meu grande amor Como eu preciso te amar, meu grande amor O meu mundo longe de você Para mim não tem prazer É tão grande a solidão Por favor, tente compreender Eu já não sei mais viver Sem você no coração Como eu preciso te amar, meu grande amor Como eu preciso te amar, meu grande amor O meu mundo longe de você Para mim não tem prazer É tão grande a solidão Por favor, tente compreender Eu já não sei mais viver Sem você no coração Como eu preciso te amar, meu grande amor Como eu preciso te amar, meu grande amor Minha história resumo É como tantas outras Gente jovem como eu Nessa vida tudo passa Continua a esperar Continua a esperar Por alguém que ainda creia O amor que tenho pra dar Minha história resumo Como tantas outras Como tantas outras Gente jovem como eu Tudo fiz pra que um dia Pudesse muito amor me dar Mas você não sei mais viver Mas você com razão Mas você com raza a fama Bateu sem me avisar Minha história resumo É como tantas outras De gente jovem como eu Como eu Como eu RL grava sai RL grava sai Nessa vida tudo passa Continua a esperar Por alguém que ainda creia O amor que tenho pra dar Minha história Minha história resumo Como tantas outras De gente jovem como eu Tudo fiz pra que um dia Pudesse muito amor me dar Mas você com raza a fama Partiu sem me avisar Minha história resumo Como tantas outras De gente jovem como eu Como eu Como eu Não sei se tem o direito De um dia pensar que me apaixonei Você foi amor Foi loucura Num pensamento que sempre guardei Agora só resta a saudade Da felicidade que sempre sonhei Você foi embora sabendo que sempre se amei Sonho de você Sonho de você comigo E no meu abrigo Te aquecer Pois sei que nos meus braços O teu fracasso vai terminar Sonho de você Sonho de você Sonho de você comigo Que no meu abrigo Te aquecer Sonho de você comigo O teu fracasso vai terminar Não sei se tenho direito de um dia pensar que me apaixonei Você foi amor, foi loucura no pensamento que sempre guardei Agora só resta a saudade da felicidade que sempre sonhei Você foi embora sabendo que sempre te amei Sonho de você comigo e no meu abrigo Te aquecer Pois sei que nos meus braços O teu fracasso vai terminar Sonho ter você comigo Se no meu abrigo Te aquecer Pois sei que nos meus braços O teu fracasso vai terminar Onde? Para você! Uou! 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 Vou cuidar mais um pouco do coração Tá cansado da solidão e de tanto sofrer Vou cuidar mais um pouco de mim Procurar e esquecer enfim Se tudo que eu quero é viver Viver a vida, viver cantando Ser muito feliz, me amando Viver a vida, viver cantando Ser muito feliz, te amando Vou cuidar mais um pouco do coração Tá cansado da solidão e de tanto sofrer Vou cuidar mais um pouco de mim Procurar e esquecer enfim Se tudo que eu quero é viver Viver a vida, viver cantando Ser muito feliz, me amando Viver a vida, viver cantando Ser muito feliz, me amando Vou cuidar mais um pouco do coração Correm minhas veias, sangue nordestino Orgulho que sinto Dessa terra, desse sol A vista olinda, do alto mais linda A noite me fascina Escuto o som do mar, do maracatu Por alça, do maracatu, do maracatu, do maracatu O homem cabra da peste Macho que tem guará, sem o que plantar No meu coração, tanta humilhação Sofrimento e dor Sofrimento e dor Sofrimento e dor Sofrimento e dor Correm minhas veias, sangue nordestino Orgulho que sinto Dessa terra, dessa terra, desse sol A vista olinda, do alto mais linda A noite me fascina Escuto o som do mar, do maracatu Por alça, do maracatu, do maracatu Correm minhas veias, sangue nordestino Orgulho que tem guará, sem o que plantar Dói no coração Nós no coração Tanta humilhação Sofrimento e dor Ai, 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 ai Dói no coração Ai, 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 ai Ai, 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 ai Sofrimediado Não pode ficar nem mais um minuto com você Eu sinto muito amor, mas não pode ser Eu moro em Jafanã, se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas, só amanhã de manhã Mas eu não posso ficar nem mais um minuto com você Eu sinto muito amor, mas não pode ser Eu moro em Jafanã, se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas, só amanhã de manhã E além disso mulher, tenho outras coisas Minha mãe não dá bem enquanto eu não chegar Sou filho único, porque eu tenho a minha casa pra olhar Mas eu não posso ficar nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Porque eu moro em Jafanã, se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas, só amanhã de manhã E além disso mulher, tenho outras coisas Minha mãe não dá bem enquanto eu não chegar Sou filho único, tenho a minha casa pra olhar Sou filho único, porque eu tenho a minha casa pra olhar Ouro Fungi, pra você! Leila, quero te ver Porque não posso mais viver sem você Sem você, meu amor Leila, quero te ver Porque não posso mais viver sem você Onde? Pra você! Quando eu vejo a cubana Só Deus sabe o que sinto Quando eu vejo a cubana Só Deus sabe o que sinto Do suar dos tambores Dança, dança do ventre Quando rufa os tambores Dança, dança do ventre A cubana negrita quer mostrar Seu jeito diferente de dançar A cubana negrita quer mostrar Seu jeito diferente de dançar A cubana negrita quer também Para você A cubana tem ginga Tem malícia e talento A cubana tem ginga Tem malícia e talento No rufa dos tambores Dança, dança do ventre Quando soa os tambores, dança, dança do ventre A cubana negrita quer mostrar, seu jeito diferente de dançar A cubana negrita quer mostrar, seu jeito diferente de dançar R.L. Gravações, aumenta com parte e sente a qualidade Baila sim, vai Tanto fiz para vencer A distância que separa de você R.L. Gravações, aumenta com parte e sente a qualidade R.L. Eu dependo de você R.L. Meu amor, meu bem querer R.L. 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 Baila sim, vai R.L. Gravações, aumenta com parte e sente a qualidade R.L. Gravações, aumenta com parte e sente a qualidade R.L. Gravações, aumenta com parte e sente a qualidade R.L. Gravações, aumenta com parte e sente a qualidade R.L. Gravações, aumenta com parte e sente a qualidade R.L. Gravações, aumenta com parte e sente a qualidade Grande amor! R. L. Grava, sai! R. L. Grava, sai! Vivendo nas serras depois de me airar Num corpo fogoso de um maimarar Vem adirar-me para juntos unir Toda a nossa raça vai cantar assim Não me queira mais porque vivo assim Com uma julada adornada em rubi Não me queira mais porque vivo assim Com uma julada adornada em rubi Onde? 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 Bom! Onde? de fada, um capinteiro, sozinho, sem nada, também sem dinheiro. Amava a princesa, mais linda da terra, mas tinha certeza, que nada era pra ela. Mas um dia ela passou, sem nada saber, quando viu logo o amor, como ele foi viver. Se eu fosse um capinteiro, e você princesa, eu sei dinheiro, você com nobreza. Diga meu benzinho, que você me amaria, com todo carinho, comigo casaria. E com todo carinho, comigo casaria. E com todo carinho, comigo casaria. R.L. Grava, sai. R.L. Grava, sai. E me disse uma estrela, falou-me que ao vê-la, cessaria minha dor. Porque você seria uma fada, como anja me ajuda logo. Uma fada encantada, que viveria pra me amar, pra me amar. E de repente eu acordei, que sonho bom que eu passei, que eu passei junto a ti. Amor, eu já vou indo, é tarde eu vou partir, eu já amei demais, e não quero olhar pra trás, pra ver o meu coração. E a pouco se perdeu o amor, e assim foi esta canção, por um amor que não morreu, não morreu. Escuta meu amor, escuta meu amor, escuta meu amor, escuta meu amor. Vem embora Francine, cantar comigo, vem. Nossa mãe. Que honra com a gente. E mais Francine, uma honra, viu? Tem você aqui comigo, gravando esse tempo de ideia. Por causa de você, eu andei na contramão. Louco, apaixonado, lhe dei meu coração. Você fingiu me amar, mas agora descobri. Tô saindo fora com uma cicatriz. Sarado, sarado, vou ficar sarado de você. Sarado, sarado, eu não quero mais te ver. Você foi chuva fina numa tarde de verão, a sua marizinha corroeu meu coração. Você entristeceu meu mundo de alegria, porque você só quer me ver na boemia. Sarado, sarado, eu fiquei sarado de você. Sarado, sarado, eu não quero mais te ver. Sarado, sarado, amarras, que você é outra. Sarado, sarado, eu não quero mais te ver. Sarado, eu não quero mais te ver. Canta comigo agora, fazer. Canta pra mim, vai. Claro! Assim, para você. Uau! RL GravaSang, RL GravaSang… Por causa de você eu andei na contramão Louca, apaixonada, lhe dei meu coração Você fingiu me amar, mas agora eu descobri Tô caindo fora com um câncer catriz Sarada, sarada Eu fiquei sarada de você Sarada, sarada Eu não quero mais te ver Você foi chuva fina numa tarde de verão A sua maresia corroeu meu coração Você entristeceu meu mundo de alegria Porque você só quer viver na boemia Sarada, sarada Eu fiquei sarada de você Sarada, sarada Eu não quero mais te ver Sarada, sarada Eu fiquei sarada de você Sarada, sarada Eu não quero mais te ver Obrigado, Francine, pela sua presença Nesse meu trabalho de escrever Eu te agradeço Aventura, o ITD, muitos anos de vida Muita luz no seu caminho Amém, somos fora RL Gravações Aumenta, compadre E sente a qualidade Que a gente registra fazendo homenagem Ao grande Augusto César Com essa letra bonita, linda Desse cantor, artista e poeta Petrúcio Amorim Joyce Silva de Reciclo Um abração pra você também, meu irmão Como eu posso te esquecer Se tudo eu vejo você No carro, na rua, nos baile, na vitrine eu te vejo Como posso te esquecer Como posso te esquecer Se guardo ainda em minha boca Seu último beijo Como posso te esquecer Se tudo eu vejo você No carro, na rua, no baile, na vitrine eu te vejo Como posso te esquecer Como posso te esquecer Se guardo ainda em minha boca Seu último beijo Ah, se a saudade te encontrasse agora Dizesse pra você o quanto eu vivo Só momentos e lembranças que me vem agora Só fazer minha vida ficar bem pior Oh, vem, vem, vem Sem você não sou ninguém Oh, vem, vem, vem Sem você não sou ninguém Como posso te esquecer Se tudo eu vejo você No carro, na rua, no baile, na vitrine eu te vejo Como posso te esquecer Como posso te esquecer Como posso te esquecer Se guardo ainda em minha boca Seu último beijo Ah, se a saudade te encontrasse agora Dizesse pra você o quanto eu vivo só Momentos e lembranças que me vem agora Só fazem minha vida ficar bem pior Oh, vem, vem, vem Sem você não sou ninguém Oh, vem, vem Sem você não sou ninguém Oh, vem, 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 vem Obrigado, Petrúcio e Amorim Que Deus te abençoe, meu irmão Obrigado, Cônio, pelo convite Eita, que beleza Aplausos 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri